Apresentando o Ford X-Port, ano 2008, na cor preta. Para-choque dianteiro com a pintura delimificada. Porta dianteira direita com risco. Porta traseira com risco. Lateral traseira esquerda, ponto danificado na pintura. Porta dianteira com risco. Para-lama dianteiro com risco. Porta dianteiro com risco. Porta dianteiro com risco. Porta dianteiro com risco. Guarda o diferenji.